Então, essa coisa de ficar viajando, ela traz para a gente a possibilidade de ver umas coisas interessantes. Então, por exemplo, na Europa, a gente percebeu, praticamente em todos os lugares que a gente já foi na Europa, ou na maioria absoluta, que as pessoas são voltadas quase que exclusivamente a buscar emprego. Ninguém pensa, ou muito pouca gente pensa em empreender. E menos pessoas ainda agem no sentido de empreender de fato. Todo mundo é voltado para ter um emprego. Em parte porque o cenário é muito mais complicado para empreender de um modo geral. Mas então as pessoas estão sempre nessa coisa de emprego, 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 emprego. Isso é um problema porque o cenário do mundo inteiro está mudando muito em relação a essa questão do emprego. Está se tornando muito difícil, de um modo geral, conseguir emprego por várias razões. As empresas, com frequência, hoje, percebem que não faz mais tanto sentido empregar do jeito clássico, do jeito tradicional. Para muitas coisas faz mais sentido, por exemplo, você usar o trabalho de um freelancer, você ter um modelo de trabalho mais fluido do que propriamente ter emprego. Então, quando a gente fica nessa neura de buscar emprego, a gente está com um problema por si só, porque emprego é uma coisa cada vez mais complicada. Beleza, Vinícius? Mas e aí? Qual é a alternativa para isso? Se você estiver em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, por exemplo, a alternativa não é nada trivial, porque é extremamente difícil empreender. Mas o Brasil, apesar de todos os seus problemas, ele tem um aspecto muito bom. No Brasil, você pode, de um modo geral, vender qualquer coisa que você quiser na rua. Mas, Vinícius, peraí. Eu fui para uma faculdade, eu me formei, eu não estudei anos para isso. Calma, vamos pensar aqui um pouquinho. No Brasil, você tem a possibilidade de, cara, sabe fazer brigadeiro? Ou está afim de aprender? Se você quiser ir para a rua e montar uma barraquinha de vender brigadeiro, no Brasil, de um modo geral, você pode fazer isso. Mas, em boa parte do mundo, se você tentar fazer isso, você vai preso no ato. A gente tem um exemplo. A gente tem hoje uma pessoa que trabalha com a gente fazendo edição de vídeo. E ele morava no Brasil até pouco tempo. E ele foi, recentemente, morar no Japão. E aí, lá no Japão, ele está morando lá, porque está fazendo um estudo lá e tal, não sei o quê. E aí, ele falou assim, eu vou complementar a minha renda, eu vou vender uns negócios aqui. Então, ele viu que tinha umas coisas lá que ele podia vender na escola dele. Quando ele chegou na escola dele e falou para a coordenadora lá, para pedir licença, para vender, ela falou para ele, se você fizer isso aqui, você vai ser preso e deportado. Tipo, oi? É, você vai ser preso e deportado. Aí, ele falou assim, não, então eu vou pegar um negócio aqui para vender na rua. Na mesma hora, ele teve problema com a polícia. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É só para vocês entenderem o seguinte. No Brasil, qualquer pessoa que quiser ganhar dinheiro sem necessariamente ser com emprego, qualquer pessoa que estiver disposta a ganhar dinheiro, vai poder ganhar dinheiro vendendo algo na rua. E esse algo pode ser qualquer coisa. Pode ser semijóias, bolo, pode ser brigadeiro, pode ser água, pode ser qualquer coisa. O fato é o seguinte, no Brasil, para você ganhar dinheiro, você só precisa ter a atitude de querer ganhar dinheiro. Ir para a rua, botar o orgulho de lado e querer ganhar dinheiro. Não é assim na maior parte do mundo. É muito complicado a gente fazer uma mudança na nossa vida sem ter um mínimo de margem de manobra financeira. Para qualquer um de nós, se a gente quer alcançar um outro patamar na nossa vida, primeiro, ser capaz de pagar nossas contas, segundo, ter um pouco de reserva financeira. Tudo começa a partir disso. A gente não melhora de vida sem resolver a parte financeira primeiro. Então, se por acaso, algum de vocês hoje tiveram uma situação como essa do tipo, eu quero ir para o digital, mas caramba, eu ainda não tenho absolutamente nada, na boa, brother, esquece o digital. É o momento de pensar o seguinte, se eu posso ganhar alguma coisa presencialmente, o que eu posso primeiro fazer presencialmente para começar a ganhar dinheiro? Começou a ganhar dinheiro, as coisas começaram a entrar nos eixos financeiramente, aí você pode voltar a pensar no digital. E aí E aí E aí